Os recortos do divino vão abrir sua morada Pra bandeira do menino ser bem-vinda e ser louvada Ai, ai, ai Jesus, talvez te devoto, eu desmorei em vosso nome Tanto água a quem tem sede, tanto pão a quem tem fome Ai, ai, a bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Ai, ai, ai Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Ai, ai, ai Assim como os três resmados E seguindo a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias Ai, 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 ai Do escandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do novo pai Ai, 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 ai E o rei será bendito Ele nascerá do povo Ai, ai, ai Dava a quem tem isso Ao save look Ai, ai, ai Abre a quem temo